Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre o ambicioso projeto de modernização do TAM argentino. O TAM é um tanque dos anos 80, produzido na Argentina através de uma parceria com a Alemanha. O tanque argentino utiliza o veículo de combate de infantaria Marder como base, e por isso tem características incomuns, como o motor posicionado na frente do chassi e uma blindagem e peso bem reduzidos. O tanque argentino pesa apenas 30 toneladas, conta com um motor com 720 HP, boa relação peso-potência de 24 HP por tonelada e excelente velocidade máxima em estrada de até 75 km por hora. Essa excelente mobilidade tem seu custo. O TAM possui uma proteção blindada muito reduzida. Sua construção não conta com módulos de blindagem composta. Sua blindagem é de aço e atinge cerca de 50 mm na parte frontal e 35 mm nas laterais. Esses números são muito pequenos para um carro de combate. Seu armamento principal é idêntico aos do Leopard 1, no caso o L7 de 105 mm e uma raiada. O armamento principal é estabilizado e apoiado por um computador de controle de tiro. O sistema permite o controle do armamento pelo atirador e comandante, com o último tendo prioridade sobre o controle do armamento em caso de necessidade. Como podemos ver, o TAM prioriza muita mobilidade e por isso fez muitos sacrifícios na sua blindagem. Seu poder de fogo não é dos melhores, mas para o momento em que surgiu, consistia em um armamento moderno para o cenário da América do Sul. Só para se ter uma ideia, na mesma época que o TAM estava entrando em operação, o Brasil ainda estava utilizando o M3 Stuart da Segunda Guerra Mundial modernizado e o M41 repotencializado. Dois blindados consideravelmente defasados frente ao TAM. Muito tempo se passou e o TAM não recebeu modernizações relevantes nas últimas décadas. Além disso, novos blindados apareceram na América do Sul, com destaque para o Leopard 1A5 M60 utilizados pelo Brasil, Leopard 2A4 do Chile e T-72B1 da Venezuela. Esses novos blindados mudaram o jogo da América do Sul e o T-72B1 e Leopard 2A4 superaram largamente o TAM. Por essa razão, a Argentina iniciou uma parceria com os israelenses e alemães para modernizar o TAM. A versão modernizada é conhecida por TAM 2C e foi apresentada primeiramente em 2013. Dentre as novidades, destaca-se os novos sistemas de visão para o comandante e atirador, ambos estabilizados e com câmeras de visão de urne térmica independentes. E também os novos equipamentos do sistema de controle de tiro. A modernização também alterou o chassi com a adição de saias laterais e a instalação de uma APU na parte traseira do blindado. A APU é basicamente um mini motor auxiliar de baixo consumo de combustível e baixa potência. A APU é capaz de alimentar os principais sistemas do blindado. Dessa maneira, quando o blindado está parado, ela é acionada para economizar combustível. Se o motor principal for danificado ou destruído, a APU entra em ação e mantém os sistemas de controle de tiro em funcionamento. Em 2016, os israelenses demonstraram aos argentinos uma versão ainda mais avançada do TAM. O TAM 2IP trouxe atualizações importantes na proteção blindada, com destaque para os novos módulos de blindagem composta que protegem praticamente todo o arco frontal e lateral do blindado. O projeto de modernização ainda não tinha sido iniciado por questões financeiras, mas recentemente foi confirmado que a modernização do TAM vai acontecer e que a versão escolhida é a 2C. Portanto, os carros de combate TAM passarão a contar com câmeras térmicas independentes para o comandante e atirador, sistema de alerta de ameaças a laser, capacidade de auto-triking, entre outras melhorias. Essa modernização promete transformar o TAM-KITAM em um blindado muito mais adequado para o combate moderno. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais! TAM-KITAM